E três minutos de volta com o CBN Campinas neste feriado de Copos. Cris, tem muita gente que está com a folga do feriado, está em casa, mas que não para quieto, quer trabalhar, quer mexer em tudo que está ali em desordem, mexer ali na rede elétrica, arrumar aquela tomada que está desajustada. Gente, no Brasil, no ano passado, ocorreram mais de dois mil acidentes elétricos. E aí, isso inclui também choques, uns incêndios, até raios. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 261 ocorrências. Esses acidentes elétricos, muitas vezes, acabam resultando em óbitos, mas às vezes tem aquele choque ali que você só se assusta mesmo. Para trazer um pouco mais de orientação a respeito disso para a gente, o engenheiro eletricista Carlos Alberto Uzay Nishida já está em contato aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Carlos. Bom dia, Sandra, e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Quais são os casos mais comuns registrados dos choques elétricos, pensando nessa conduta doméstica? É muito comum a gente, como você disse, num dia como hoje, que a gente fica em casa, querer fazer algum reparo nas instalações em casa. E um dos principais erros é o profissional que não é habilitado, querer fazer esse tipo de reparo e não sabe exatamente como prosseguir. E a primeira coisa que ele deixa de fazer é desligar os dispositivos de proteção. Ou seja, vai mexer numa tomada, vai fazer um reparo com a rede energizada. É aí que é o primeiro risco de um choque elétrico nas residências. E pensando na necessidade de fazer algum reparo, que nem hoje, feriado, você não vai conseguir, às vezes, um profissional ali para resolver a situação. Além desse desligar a questão da rede elétrica, tem outros cuidados que são importantes? Perfeito. Primeiramente, o ideal é que se procure um profissional habilitado. Na ausência disso, se tem um pouco de conhecimento que quer fazer, não faça nenhuma intervenção, hipótese alguma, sem desligar o dispositivo de proteção, que seria o disjuntor. Procure o quadro de distribuição de energia, desligue o disjuntor geral. Tem que ter ferramentas apropriadas para isso. Você precisa de um equipamento que vai medir se a tensão de fato foi desligada para que você possa fazer a intervenção com insegurança. Isso pensando em reparo, né, Sandra? Pensando em um reparo, em uma manutenção de uma tomada, na instalação de uma tomada nova. Agora, fico pensando também que, às vezes, fica até querendo reaproveitar algum material que está lá guardado, né, na caixa, fazer remendos de fios, né? Isso também gera algum risco. É, com certeza, né, a instalação, a energia elétrica, né, a eletricidade, ela é interessante, porque é algo que você não vê, né, então você acha que ela aceita tudo, né, mas não é bem assim, né, a fiação, ela precisa de estar em boas condições, né, então uma fiação que fica guardada por muito tempo, não bem acomodada, ela pode já estar danificada e não apropriada para uso, né. Componentes elétricos, da mesma forma, né, então uma tomada, você não pode simplesmente deixá-la lá jogada no meio de muita sujeira, umidade, e querer instalá-la hoje, simplesmente colocar em funcionamento. Isso também pode oferecer risco na operação, né, além de tanto na instalação quanto depois, né, você coloca a instalação e depois você vai operar, você corre o risco de sofrer um choque também, né. Outro ponto que a gente pode colocar é aquilo de proteção contra choques mesmo, que hoje já existe dispositivos que você pode ter na sua instalação para se precaver dos choques, das descargas elétricas aí, né. E tem também aquelas réguas, né, quando precisa colocar muitos equipamentos, né, ligar muitos equipamentos próximos, simultâneos, ela facilita bem essa régua, né, existe uma segurança realmente maior ou não? Veja, o ideal, Sandra, é que tenha uma tomada única para cada dispositivo, porém a gente sabe que na nossa realidade do dia a dia, nem sempre é possível, né. Então o pessoal acaba recorrendo para aqueles adaptadores, né. Aqueles adaptadores onde um componente ligado em uma tomada, você pode colocar até três eletrodomésticos ou qualquer outro componente ligado nessa tomada, esse, ele não é recomendado, pelo contrário, ele é o que mais oferece risco, né, principalmente em sobrecarga. Em opção para esse adaptador, existe de fato, né, como você falou, a régua, né, conhecido também como filtro de linha. Esse componente, de todos, ele ainda é o mais adequado. Por quê? Porque ele tem uma proteção nesse filtro de linha. Ele tem um fusível que vai limitar a sobrecarga, ou seja, não vai passar de 10 amperes nessas tomadas. Por mais que você ligue três, quatro componentes ali, não passa dessa potência ligada na tomada. Então é a forma ainda mais segura de se fazer a ligação de mais de um componente em uma tomada, utilizando filtros de linha. Hoje, no mercado, né, ele é bem acessível, existe até filtros de linha já com algumas proteções até contra a descarga atmosférica, né. Isso pensando ali no ambiente doméstico mesmo, né, em casa ou no trabalho, para fazer esses reparos. Agora, eu estava vendo aqui os dados, né, da Associação Brasileira de Conscientização para os perigos de eletricidade, que os casos mais graves, né, no caso de choque, são aqueles que acontecem fora de casa, na própria rede, né. O que que acontece? Né, são pessoas que não são profissionais, ou é a situação que a gente até já registrou em alguns momentos de tentar furtar, ou tentar aproveitar, fazer uma ligação clandestina? O que que vocês observam mais? É, de fato, né, esses acidentes em redes elétricas externas, a grande maioria deles, eles são gerados por, não por profissionais, né, porque os profissionais que trabalham nessa área, eles são, de fato, habilitados, eles utilizam os EPIs adequados, né, então, o choque, o acidente com esse tipo de profissional, ele é muito difícil de acontecer. Já a questão da criminalidade, os furtos, é o principal motivo, né, de gerar esse tipo de acidente nas redes externas. O pessoal não tem informação, pelo contrário, né, eles vão simplesmente atrás do furto do material, né, que é o cobre, e acabam se acidentando, inclusive indo até a óbita, né. Infelizmente, né. E outro fator também é em relação à queda de raios, né. A gente tá num período agora com menos chuva, tivemos mais no início da semana. Quais são as orientações em relação a dias em que tem mais descargas elétricas? É, quando existe a descarga elétrica, né, ocasionada por raios, é uma situação natural, né, as instalações, elas têm suas proteções, na própria rede externa, né, que a gente enxerga nas ruas, ela tem proteção. Agora, pensando em proteção individual, a recomendação nesses dias é que você não fique em áreas abertas, nem em áreas externas, procure estar sempre em local brigado. Se estiver dentro de casa, procure evitar ficar próximo às janelas, né, que às vezes a gente quer lá ver, nossa, como o raio tá forte, né, como a chuva tá forte, de preferência ficar longe, ficar no centro da casa, né, em cima da cama, no sofá, longe das instalações elétricas, né. Por quê? Porque o raio, ele vai em busca, né, das proteções, que elas são próprias pra isso. E as proteções estão sempre nas extremidades, né. Então, um cabo de aterramento que vai levar, conduzir essa descarga pro sistema de aterramento, ele está desde lá do poste da rua até toda a sua instalação elétrica, né. Então, de preferência, ficar em local abrigado e longe desses pontos. Ó, minha avó tinha uma tradição lá de também cobrir espelhos, né. Qual que é a relação, se é que realmente existe? É, a questão dos espelhos, eu acho que é mais uma questão de mito mesmo, né, mas o reflexo do espelho, ele dá essa impressão, né, porque o raio, ele é luminoso, né, então o espelho, ele vai acabar refletindo e te dá essa impressão de que você está sendo atingido, né. É, mas aí não é o perigo principal mesmo, seria só o mesmo do susto aí, né. Atualmente, né, Sandra, eu chamaria atenção pra questão dos celulares, sabe, porque hoje é muito, é normal, né, você está com o celular todo momento na mão e às vezes até descarregado, né. Então, o que você faz? Você quer plugar ele na tomada e continuar usando. Isso é perigoso naturalmente, tá, isso não deve, a gente não deve ter esse hábito. Em dias chuvosos, com incidência aí de raios, é mais crítico e perigoso ainda, tá. Então, hoje a gente já tem outras preocupações, né. Me explica melhor isso, né, em relação a estar conectado na tomada com o celular e utilizando em condições normais, digamos, em relação ao tempo, né. Isso realmente é um risco? E por que, né? É um risco, isso é um risco. O que acontece? O aparelho celular, como qualquer outro equipamento que ele é alimentado por baterias, né, ele tem energia nessa bateria para alimentar o celular, te fornecer ali a tela ligada, dados móveis, etc. Ok. Porém, quando ele está sendo carregado, ele está ligado na rede elétrica e essa bateria, ela está em processo de carga. Você não pode, diferente de um carro, você utiliza a carga da bateria e carrega ao mesmo tempo, o celular não foi feito para isso. A bateria do celular, ela foi feita para usá-la sem ser carregada. Uma vez que você está carregando ela, pode observar, ela está aquecendo. Quando você está utilizando o celular, ela também aquece um pouco. Ou seja, você vai ter um sobreaquecimento dessa bateria se você utilizar o celular durante o carregamento. Isso quer dizer que você vai sofrer um acidente? Não necessariamente, mas você pode sofrer. Inclusive, já existe dados de acidente até de óbito, né, de usuário de celular durante o carregamento. Então, não é recomendado que se faça dessa forma. orientações passadas pelo engenheiro eletricista Carlos Alberto Zaynishida. Obrigada pela atenção. Imagina, Sandra. Obrigado eu. Bom feriado a todos. 10h03. Repórter CBN E aí E aí E aí E aí